A Coca-Cola está levantando uma bandeira que eu concordo 100% A importância de fazer as refeições em família Fazer isso do dia não é fácil, porque os horários nem sempre coincidem Mas eu faço questão de juntar minha família sempre que possível Porque eu, como chefe, sei que comer junto deixa qualquer comida muito mais gostosa Se você aí em casa consegue comer junto com sua família, sabe do que estou falando Se você não consegue, faça um esforcinho Pois comer junto alimenta a felicidade e você vai ver que é uma maravilha Música Música